O vereador tem inclusive aqui no Cidade Verde.com, Geová Alencar, que está na direção-geral do DETRAN, vai deixar o cargo, ele é do Solidariedade, vai voltar para a Câmara Municipal de Terezina. Por que, Alivaldo? Nádia, eu conversei com o vereador Geová Alencar na Câmara Municipal de Terezina, ele acompanhou a votação do polêmico projeto da UPA, Unidade de Pronto Atendimento da Prefeitura, e ele me disse o seguinte, ele volta à Câmara não por dificuldades administrativas do DETRAN, agradeceu inclusive o vereador Zé Filho, o deputado Flávio Nogueira, Júnior e o presidente do PDT, que foram os patrocinadores políticos, digamos assim, da nomeação dele para o DETRAN. Mas ele volta para a Câmara Municipal de Terezina, onde ele vai se reintegrar à Câmara para disputar a presidência da Casa. Ele é candidatíssimo a sucessor de Rodrigo Martins na presidência da Câmara Municipal de Terezina. E ele tem feito já esse trabalho junto, inclusive, à bancada que dá sustentação política ao prefeito Firmino Filho. Ou seja, ele quer ser, na verdade, o candidato da base aliada ao prefeito Firmino Filho. Com esse trunfo, ele consegue aí os 18 a 20 votos necessários da base aliada para garantir o lugar mais importante na mesa diretora da Câmara Municipal. Tem chance, Alivaldo? Totais. Chances totais. Primeiro mandato nele, né? Primeiro mandato, é. Ele enfrenta, a princípio, a dificuldade de ser exatamente o primeiro mandato e de buscar a confiança política, não é a confiança pessoal, a confiança política dos aliados. Você sabe, ah, será que a gente confia mesmo no vereador novo, no primeiro mandato, logo o presidente, olha, não é bem assim e tal. Então, gera esse tipo de apreensão, de desconfiança. Mas ele tenta exatamente quebrar esse gelo e viabilizar a sua candidatura, sobretudo com o aval do Palácio da Cidade.